olá pessoal olá pessoal tudo bem com vocês então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje estou aqui com mais um gameplay mas hoje estou aqui para gravar um vídeo de gameplay um pouco diferente assim para quem não sabe eu tenho uma série de sims 4 aqui no meu canal onde eu faço um gameplay de sims 4 mas eu vou trazer-vos aqui outros gameplays porque eu acho muito engraçado os vídeos de gameplays e vou agora trazer-vos um gameplay um pouco diferente hoje eu vou trazer-vos aqui um gameplay de um jogo para vocês instalarem nos vossos telemóveis ou tablets bom se eu vir que este vídeo faz assim algum sucesso e que vocês gostam daqui para a frente eu vou tentar fazer mais gameplays de jogos assim para telemóvel para tablet que são jogos que mais pessoas podem ter assim a maioria deles são grátis e é mais fácil termos do que termos jogos no computador e é isso e sem mais demoras vamos lá o jogo que eu vou mostrar aqui hoje é um jogo que já tem algum tempo mas este jogo nunca passa de modo e eu gosto mesmo muito deste jogo e o jogo é muito engraçado o jogo chama-se Dumb ways to die acho que é isso vamos ver o que é que significa no google tradutor eu sei que tem alguma coisa a ver com morte mas ok google google tradutor vamos por aqui em inglês e vamos ver o que é então Dumb ways to die inglês, inglês inglês meu Deus maneiras estúpidas de morrer eu sei que é um pouco parvo não saber isto mas eu não sabia mesmo maneiras estúpidas para morrer é este o significado do jogo e realmente o jogo tem a ver com isso assim vocês devem estar a dizer ai o jogo é de mortes por um lado é mas o jogo é muito engraçado só jogando é que vocês conseguem perceber que o jogo é muito engraçado e o mesmo objetivo do jogo é tu não morreres mas o jogo está muito engraçado e os moleques ficam muito engraçados e eu vou mostrar-vos aqui hoje o jogo é muito difícil digo já aqui que é muito difícil porque o objetivo é então tu não morreres são várias provas tu tens que fazer muito rápido para não morreres e é muito difícil e eu enervo-me muito com este jogo por isso é que eu decidi gravar aqui um gameplay para mostrar-te a minha reação a este jogo e então sem mais demoras vamos então passar aqui para o gameplay vamos lá então já temos aqui o nosso a crê inicial double ace to die start vamos aqui ao start este jogo é muito divertido mesmo ora já tenho aqui algumas personagens é verdade agora está com o especial da halloween apesar do halloween já ter seguido há bastante tempo está com alguns jogos a lição limitada da halloween e aqui eu já tenho estas personagens daqui olha tem o esqueleto tenho este aqui que está dançando com a vida na mão que já vem com o próprio jogo tenho este aqui que está cortado ao meio tenho esta coisa que parece uma alface e aquele que tem a cobra no olho e ainda o que está na máquina de lavar estas personagens vocês vão lá em andar à medida que vão jogando e assim eu instalei o jogo ontem e eu já tenho estas personagens todas mas também quando a gente joga isto não dá para parar então nós vamos aqui play game por exemplo aqui temos que saber inglês ou que está em inglês isto é muito rápido isto tem tempo aqui nós temos que pôr o coiso no off meu deus aqui eu não sei o que é ah aqui não eu não sei o que é que é para fazer neste há aqui uns que eu não sei o que é para fazer tá por isso se eu me enervar aqui olha já não tenho uma vida agora neste temos que apanhar temos que apanhar a colmeia é que o movimento dela ah consegui agora neste temos que matar as abelhas até agora está mais ou menos bem ah meu deus este eu não sei este eu não sei ah não consegui ah consegui porque as palavras estão em inglês e é para pormos as letras aqui temos que limpar o vómito ah consegui o meu máximo foi 800 pontos meu deus ai neste temos que nos desviar boa boa tenho uma vida o que é para fazer neste ah neste temos que encontrar não sei o que é vou perder ah está aqui oh encontrei meu deus outra vez ah isto não é justo duas vezes de seguida não 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 eu vou perder já fui boa ha ha então pessoal vocês viram que é muito difícil jogar a isto porque isto está ficando cada vez mais acelerado e cada vez mais difícil ainda por cima o jogo está em inglês mas é muito divertido olha eu consegui fazer 618 pontos já consegui fazer mais por isso agora eu vou tentar mais uma vez vamos lá estamos aqui a play again e vamos começar anúncios não agora temos que ficar aqui a ver o anúncio a minha hora sim eu já vi que dá para fazer maquilhagem com a aplicação filho não sei sai daqui pronto agora sim vamos continuar o jogo ai meu deus temos que espalhar a manteiga é com o há muitos aqui que são com o equilíbrio do telemóvel ah ah ufa vá lá agora temos que conseguir agora ah neste nós temos que remar temos que remar até a costa não eu não vou conseguir ah consegui ufa isto enerva muito 271 pontos 271 pontos ah neste nós temos que conseguir tirar a torrada sem tocar na torradeira não tentei fazer isto na vida real oh meu deus o que é para fazer isto ah temos que estou recebendo mensagens aqui estou recebendo mensagens aqui não liguem tínhamos que pregar a porta para os homens não entrarem este é um da emissão da edição ilimitada da Halloween meu deus tem que encontrar o homem que ele está aqui está aqui ai meu deus olhem este aqui não me perguntem que eu nunca consegui fazer este eu estou sempre comido à metade sempre não consigo fazer tos ai meu deus este é para fazer o que? eu não sei o que é para fazer neste ai isto está sendo uma desgraça ah neste temos que apanhar o doce este eu sei este é a média edição ilimitada da Halloween ufa consegui consegui outra vez olha não me pergunto o que é para fazer neste porque eu não sei o que é para fazer ah esqueça esqueça eu não sei mesmo o que é para fazer neste 662 pôles aumentou acho eu sim aumentou não sim aumentou amnesia ainda vou tentar mais uma vez para ver se eu consegui chegar aos 800 que eu ontem consegui chegar aos 800 porcentes alguém que esteja ai e que jogue por favor deixe ai nos comentários como é que eu posso fazer para não morrer naquele do urso e nos asteroides então agora vamos mais uma vez play again só espero que não apareça outro anúncio aqui e apareceu apareceu outro anúncio ainda por cima este não tem tempo vamos tentar mais uma vez vamos tentar mais uma vez ah este temos que apagar o fogo não 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 vamos tentar mais uma vez ai meu deus isto não está dando o que é que é para fazer aqui eu não sei o que é que é para fazer não está dando eu estava a tentar cozer o homem e não consegui ah mas este é novo eu nunca tinha jogado a este eu tenho desculpa ah este eu sei é tirar a torrada sem tocar no gato aquele do veado eu nunca tinha do homem montado no veado ah este é para fecharmos o creme aquele do homem montado em cima do bambi para não dizer veado eu nunca tinha jogado olha estamos com 749 outra vez este como assim eu apaguei o fogo como faço todas as vezes e isto não deu mas ao menos que consegui subir a pontuação fiquei com 749 mas eu fiz como faço sempre e isto não deu olha estou estupefacta então pessoal foi este o meu vídeo um gameplay muito divertido assim mais rápido mas só para mostrar os mesmos jogos e mostrar que este game é muito engraçado eu recomendo a todos vocês instalarem porque é mesmo muito divertido eu vou passar aqui a aparecer o logotipo olha não se esqueçam double ways to die maneiras estrepidas para morrer há muitos níveis que eu não mostrei aqui porque é aleatório e não dá para nós escolhermos os níveis até há vezes que repetem como vocês viram até há níveis que eu ainda não vi e eu já joguei isto há algum tempo apesar de terem instalado ontem já tinha instalado antes então é isso espero que tenham gostado não esqueçam de deixar o gostei em baixo se inscrever no canal e as nossas redes sociais e se quiserem mais gameplays como este digam aí em baixo nos comentários e digam também sugestões de jogos para eu testar aqui até foi isso um beijo para vocês e tchau tchau